MÚSICA 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 Pois é, galera! MÚSICA fizemos oitenta graças a Deus né agora vamos para 116 galera mas nem a BR-116 não é a loja 116,96 são as lojas boas a mim é 86 mas não é sai com fé em Deus né são completamente 9 horas e 25 minutos dá tempo fazer ela é no trânsito de Maceió galera, arrochando bambu como de meu caro amigo Paulo Ladin partiu Aracaju depois que terminar aqui é partiu Santana do Mundaú E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então E aí e E aí E aí Shop Pátio agora galera O que é o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Via expressa aqui, galera. Vamos lá. 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 É galera. O senhor se liga no trânsito, né? Fiquem até sem tempo de narrar o vídeo para vocês. As barbeiragens aí dos caras, né? Tem que andar ligado. Obrigado. Mix Mateus. Mix Mateus. Mix Mateus. Mix Mateus. Mix Mateus. Mix Mateus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL